No ar, faixa livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação Anderson Gomes. O Senado aprova auxílio emergencial a estados e municípios que totaliza R$ 125 bilhões entre suspensão de dívidas e verbas para o combate ao novo coronavírus. Sérgio Moro presta depoimento à Polícia Federal e entrega provas de tentativa de interferência de Bolsonaro na instituição. Após atos de apoiadores em Brasília, o presidente volta a ameaçar a democracia, aponta para o Supremo Tribunal Federal e garante, acabou a paciência. Essas e outras notícias na edição desta segunda-feira, 4 de maio do ano de 2020, do programa Faixa Livre. Um comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Enquanto o mundo inteiro concentra esforços no combate à pandemia da Covid-19, o Império da Ignorância, liderado por Jair Bolsonaro, do Palácio do Planalto, segue sua escalada e provoca cenas que estarrecem qualquer um que tenha o mínimo de empatia e respeito pelo próximo. Uma manifestação em apoio ao presidente da República reuniu ontem, em frente ao Palácio do Planalto, cerca de 3 mil manifestantes amontoados e, em sua maioria, sem máscara de proteção para evitar a proliferação do novo coronavírus. Além disso, os bolsonaristas voltaram a empunhar faixas favoráveis a medidas antidemocráticas, como o fechamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso, e foram saudados por Bolsonaro, que estava com sua filha mais nova, Laura, de 9 anos, e alguns parlamentares de sua tropa de choque. O ato foi motivado especialmente pelo depoimento que o ex-ministro Sérgio Moro deu à Polícia Federal no último sábado, em Curitiba, atendendo a pedido de Celso de Melo, do STF, no inquérito aberto pela Suprema Corte que investiga as denúncias do antigo titular da pasta da Justiça e Segurança Pública. Em pouco mais de oito horas de oitivas, Moro confirmou a tentativa do ex-capitão do Exército em interferir nas investigações da PF, com a indicação para a direção-geral da instituição de pessoas próximas a ele, como seria o caso de Alexandre Ramagem. Entregou o e-mail e todo o conteúdo de troca de mensagens de seu celular com a cúpula do Palácio do Planalto. Aliás, nas declarações que fez durante o ato de domingo, Bolsonaro afirmou que vai nomear o novo diretor-geral ainda hoje e garantiu que não vai mais admitir interferências e que acabou a paciência, em um claro recado ao ministro Alexandre de Moraes, que barrou a posse de Ramagem, bem como exaltou as Forças Armadas ao dizer que elas estão ao lado do povo. As ameaças do ex-capitão do Exército se sucedem em meio à falta de uma ação das forças políticas que se dizem comprometidas com a democracia. No entanto, o descompromisso de Bolsonaro com as instituições não deveria surpreender ninguém. Nem a elite econômica que o abarcou como alternativa viável em 2018, nem os seguidores de determinados ideólogos de direita, tampouco aqueles que demonizaram o PT como o único culpado pela corrupção no país. O recrudescimento do discurso autoritário provocou mais uma vez agressões da claque bolsonarista a jornalistas que cobriam a manifestação em Brasília. Como haverá uma medida firme para impedir que o presidente da República flerte com uma nova ditadura no país? Será que o Supremo Tribunal Federal vai esperar que aconteçam mortes de profissionais de imprensa ou de opositores nessas manifestações para abarrar a ousadia de Bolsonaro em atentar contra a ordem democrática? Cabe a nós alertar para o grave momento que o país atravessa, onde a maior crise de saúde da história moderna da humanidade é amplificada por um político irresponsável, despreparado e criminoso? Fique em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário. A vida vale mais que os lucros. Uma campanha do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com início da edição de hoje do programa Faixa Livre que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar, nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte, arroba, programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis, arroba, pgmfaixalivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Cashbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o deputado federal pelo PT lá do Rio Grande do Sul, Henrique Fontana. Henrique Fontana, bom dia! Bom dia, Anderson, bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham pela Band e através do seu programa Faixa Livre. É uma honra conversar com todos vocês. Muito obrigado, deputado, por conversar conosco mais uma vez aqui no Faixa Livre. Deputado, desde o início do mandato, o presidente Jair Bolsonaro tem tomado atitudes que desafiam não só as regras mínimas de convivência em uma sociedade democrática, bem como a legalidade, e isso se agravou nesse período de pandemia do novo coronavírus. Em uma tentativa de deter o ex-capitão do Exército, o senhor e o também deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, tiveram uma importante iniciativa e ingressaram com três ações populares em razão de violação à moralidade administrativa pelo presidente. A primeira delas pede que Bolsonaro seja obrigado a cumprir as medidas sanitárias recomendadas pela Organização Mundial da Saúde para conter a Covid-19. Na segunda, subscrita também pelo senador Jean Paul, do PT do Rio Grande do Norte, vocês pedem que o Ministério da Saúde adote metodologias claras sobre os números que são divulgados em relação aos casos de coronavírus, levando-se em conta o índice de subnotificações, bem como que o governo federal considere estudos que indiquem a projeção dos números de contaminados no país para a adoção de medidas sobre o isolamento social. Por fim, na terceira ação, os senhores querem que seja proibida a divulgação de medicamentos que, sem eficácia cientificamente comprovada no combate ao coronavírus, podem adoecer as pessoas em razão dos efeitos colaterais. Eu gostaria que o senhor comentasse aqui para os nossos ouvintes a respeito dessas iniciativas e o que vocês esperam da justiça nesse caso. Parece que em uma delas já houve uma decisão da Justiça de São Paulo, não é isso? Então, Anderson, de fato, infelizmente, para todos nós brasileiros, nós temos hoje, num momento tão duro e dramático para o país, que é o enfrentamento desta pandemia, tanto do ponto de vista das vidas de brasileiros que estamos perdendo, estamos chegando perto, infelizmente, das 7 mil mortes, como também o impacto de toda esta pandemia na economia brasileira. E, do outro lado, nos sentimos como numa navegação perdida. Nós temos um presidente que age de maneira absolutamente irresponsável, ele não toma medidas que são indispensáveis de serem tomadas, e, ao contrário, ele age no sentido de boicotar aquela que é a medida mais eficaz para diminuir o impacto da pandemia no país, que é o isolamento social máximo possível, uma medida que é adotada no mundo inteiro, e que é respaldada por todo o consenso científico global que nós conhecemos nesse momento e orientada pela ONF. Então, numa das tentativas de conter as irresponsabilidades do presidente, eu e o deputado Paulo Teixeira, numa dessas ações populares também o senador Jean Paul Prat, do Rio Grande do Norte, procuramos a justiça do país para, como tu disseste na pergunta, impedir três tipos de ações extremamente nefastas do presidente. Primeiro é que ele não possa mais sair às ruas incentivando o boicote ao isolamento social, sair sem máscara, ir para aglomerações, porque parece que ele quer dar as aulas e o exemplo oposto àquilo que o Brasil precisa quando ele sai à rua para fazer, para incitar, como eu digo, que é uma palavra melhor, este descumprimento das regras da ONS. A segunda é que ele propagandeia, não só ele como o próprio ministro de Ciência e Tecnologia, nós incluímos aí o ministro da Saúde também, para que eles fiquem coibidos, impedidos de agir dentro de um ambiente de charlatanismo. Esta é linguagem, porque ao provocar um debate no país sobre medicamentos que não tem nenhuma eficácia comprovada para combater o coronavírus, e ao contrário, alguns desses medicamentos que o presidente vive propagandeando, inclusive estudos mostram que podem ter efeitos colaterais ainda mais negativos sobre a vida dos pacientes, então nós queremos que ele seja impedido de abordar esses temas em ambiente público, na sua rede social, em entrevistas, quando usa a rede que ele tem direito de usar como presidente de televisão, porque além do efeito colateral Anderson e ouvintes da Band, o que o presidente procura fazer com esta propaganda falsa de um medicamento que não funciona, é também boicotar o isolamento social. É como se ele vendesse uma ilusão, e infelizmente uma parcela da população brasileira está sendo induzida a erro, porque acredita nisso que o presidente diz, e é como se ele enganasse a população, aliás, não é como, ele de fato engana a população, e procura conduzi-la a uma visão de normalização, dizendo que isso tem a ver com toda a postura dele durante toda a pandemia, dizendo que era uma grifuzinha, que o coronavírus não era tudo isto, que o Brasil teria poucas mortes, essas previsões todas vão sendo superadas, mas o prejuízo é enorme para o país. Então, essa é a nossa expectativa, que em caráter lunar, a justiça determine ao presidente que ele altere o seu comportamento para respeitar o conceito científico que existe a nível global da melhor forma de combater a pandemia. Após a apreciação da justiça, deputado, em caso de atendimento às alegações dos senhores, a que tipo de sanção o presidente estaria submetido se descumprir as medidas estabelecidas? Primeiro, as sanções têm que ser determinadas pelo próprio juiz, que vai julgar a nossa ação popular. Mas, para além das sanções, me parece que se nós tivermos a felicidade, o Brasil tiver de ver acolhidas essas ações populares, nós vamos ter um ambiente onde fique mais claro para a população de que aquilo que o presidente está dizendo e que a conduta que ele está adotando elas são contrárias ao interesse público, contrárias ao interesse da nação, contrárias ao interesse de todos aqueles que querem salvar vidas e preservar a economia brasileira. Então, do ponto de vista político, os crimes de responsabilidade que ele tem cometido neste último período, que se somam a outros que ele já cometeu anteriormente, eles são claros e evidentes. É lógico que quando ele adota uma postura, por exemplo, de ir para uma aglomeração, como já foi recentemente diversas vezes, desatendendo ou fazendo exatamente o contrário do que o próprio ministro da saúde dele estava determinando. Ele está, obviamente, cometendo um crime de responsabilidade, porque não pode usar, porque ele não é um... Para qualquer cidadão, isto já é um equívoco profundo. Agora, para um presidente da República, é um crime de fato, porque o presidente sempre é olhado por uma parcela da população como um exemplo a seguir. Então, se eu preciso, como um técnico de saúde, como todos aqueles que têm bom senso na área de que estão atuando, a própria imprensa, que tem feito um trabalho importantíssimo de esclarecimento à população, nós temos que educar a população brasileira a compreender que a pandemia é muito séria, que a transmissibilidade deste vírus é mais rápida e violenta que a de outros vírus, que a letalidade dele, ou seja, a possibilidade de causar mortes é muito maior do que gripes anteriores, e que um dos mecanismos para preservar a contaminação de outras pessoas e a nossa própria é andarmos de máscara quando temos que ir à rua para fazer algum tipo de atividade que seja indispensável. Se o presidente anda pela rua sem máscara, ele está dando o mau exemplo, ele está dando o contra-exemplo. Aliás, outro dia aconteceu esse vídeo, ele viralizou, então, provavelmente muitos dos ouvintes assistiram, o presidente chegou aqui em Porto Alegre, de onde eu falo neste momento, na troca de comando, do comando militar na região sul do país, e ele chegou e entrou ali na estrutura do prédio, do comando militar, e estendeu a mão para sair cumprimentando diversos chefes militares e lideranças como prefeitos que alistavam. E as pessoas constrangidas tiveram, obviamente, que negar a mão ao presidente. Estão ali de novo. É porque o problema central é que nós queremos também denunciar para essas ações populares, é que o presidente está conscientemente trabalhando dia e noite para boicotar o isolamento social máximo possível, que é a ferramenta mais potente que nós temos para superar a pandemia da forma mais rápida possível, e com o menor número de mortes e perdas de vida possível, e, consequentemente, com o menor prejuízo econômico possível. A narrativa que o presidente quer fazer, Anderson, é de que o isolamento social é que estaria causando os problemas que a economia brasileira está enfrentando e que vai enfrentar cada vez mais intensamente. E o que nós queremos transmitir para a população, e, aliás, a maioria já compreendeu isso, é que nós só poderemos retomar a atividade econômica normal no país, o que é um desejo de todos nós, quando superarmos a pandemia, quando não houver o risco de uma contaminação rápida, intensa da chamada subida aguda da curva, que leve a um colapso no sistema de saúde. Isso é o que nós temos que evitar, e isso já está acontecendo em muitos lugares, em Manaus, no Maranhão, na capital do Maranhão, no Ceará, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Então, parece que o presidente... Parece não. A irresponsabilidade do presidente é tamanha e ele gera uma confusão tal que ele atrapalha o tempo inteiro a economia e a saúde com ações absolutamente irracionais, irresponsáveis e criminosas. Nós temos que usar esta linguagem, porque quando ele incentiva um cidadão de boa fé por acreditar no presidente, passa a ir para a rua sem proteção, sem máscara, pensando, como a outra frase absurda que ele disse, que o brasileiro está para ser estudado, porque ele não pega nada, ele pula num esgoto e ali não tem problema nenhum. Ou seja, é um absurdo, é um escândalo, é uma irracionalidade que o presidente está fazendo. Mas nós temos que usar todas as medidas que pudermos e esta quando, num diálogo com advogados que auxiliam os nossos mandatos, nos demos conta de que pode ser mais um mecanismo para coibir as irracionalidades e irresponsabilidades do presidente Bolsonaro. A grande questão, deputado, é que o Bolsonaro e seu governo têm por prática desafiar a justiça. Exemplo disso se deu na semana passada, quando a Advocacia-Geral da União não apresentou também à Justiça de São Paulo exames confirmando que o presidente teria testado negativo para a Covid-19. Foi anexado ao processo apenas um relatório médico da Coordenação de Saúde da Presidência. Sempre foi um costume do Bolsonaro atentar contra as instituições, né? Sempre foi, e infelizmente, com o poder que ele recebeu ao ser eleito presidente da República, e sempre faço um parênteses, Anderson, porque estou seguramente conversando com milhares de pessoas que estão nos ouvindo através da Band neste momento e que foram induzidas a erro. Hoje estão arrependidas de terem votado no Bolsonaro, e isto é algo muito positivo. Exatamente, nós precisamos é recompor uma maioria social sólida no país que possa, inclusive, ter representação numa maioria ampla dentro da Câmara Federal e do Senado, porque eu não tenho nenhuma dúvida, né? O presidente Bolsonaro, para o bem do Brasil, não pode continuar os próximos dois anos e oito meses governando o país. O volume de crimes de responsabilidade que ele já cometeu, a forma criminosa e irresponsável como ele está agindo dentro da pandemia. O impacto que isso terá porque milhares de vidas de brasileiros estão sendo perdidas por conta deste mau exemplo do presidente Bolsonaro, porque esta briga permanente que ele tem com os governadores, contra a ciência, contra as orientações da Organização Mundial da Saúde, estão levando muitas pessoas a saírem do isolamento social. Então, ele politizou o isolamento social, ele fez exatamente o oposto do que deve fazer um líder responsável diante de uma pandemia. Ao invés de unir o país para enfrentar a pandemia, para salvar o maior número de vidas possível e para garantir a maior normalidade possível na economia, ele decidiu politizar, partidarizar, transformar a questão da pandemia numa disputa e para fazer esta disputa ele não mede limite algum. milhares de pessoas estão morrendo por responsabilidade desta conduta equivocada do presidente Bolsonaro. Felizmente, também, outros tantos milhares nós estamos salvando a vida porque muita gente está seguindo a orientação do isolamento social. Mas as pesquisas indicam que esta disputa que ele instalou em torno do isolamento social, ela está levando uma parcela da população a abrir mão desta ferramenta que pode salvar a sua própria vida. E nós não temos, que é outra questão grave, nós não temos uma orientação que seja emanada, que venha do governo federal, porque um presidente que fosse digno da função que ocupa, o que teria que estar investindo o seu tempo não era dedicar o seu tempo a boicotar a ferramenta do isolamento social que é a ferramenta que temos segura para salvar vidas e retomar a normalidade do país o quanto antes. Ele deveria estar dedicando o seu tempo a reunir, por exemplo, um conselho de notório saber que pudesse, depois de um debate técnico com a orientação, com o aprendizado do que aconteceu nos outros países em relação à pandemia, transmitir orientações seguras para o povo brasileiro como um todo, para os diferentes estados, regiões, mas ao contrário, só o que ele faz como presidente é brigar com os gestores estaduais e municipais que estão enfrentando uma fonte da pandemia, arrumar conclusão semanalmente, quase que diariamente, atrapalhando o combate à pandemia e isso gerando um prejuízo ainda maior na economia brasileira, porque os economistas que estão debruçados sobre esse tema também têm colocado uma série de medidas que devem ser tomadas pelos governos, que os governos do mundo inteiro estão tomando e que aqui no Brasil estão atrasadas e muitas delas não sendo tomadas também. Por quê? Porque a tese do presidente Bolsonaro é dizer que o problema que a economia brasileira está enfrentando é porque se optou pelo isolamento social e ao contrário, o isolamento social é a primeira fase da recuperação da economia, é porque se nós não tivermos o isolamento social de forma correta e no momento correto, na intensidade correta, nós cairíamos numa situação muito pior como caíram outros países que tiveram que ir para a circunstância do lockdown, como é chamado em inglês, que nada mais é do que a paralisação total das atividades econômicas para conter a pandemia. Se o Brasil conseguir manter o isolamento social, a despeito de todo o boicote que o presidente faz diariamente, nós podemos recuperar a normalidade muito mais rápido do que se ficarmos nesta disputa política que o presidente Bolsonaro instalou no país. Outro exemplo de ousadia do presidente aconteceu na última quinta, quando ele afirmou que a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em suspender a posse do diretor-geral da Polícia Federal indicado pelo Bolsonaro, o Alexandre Ramagem, foi política e que a nomeação do ministro também se deu desta forma, por conta de sua amizade com o presidente golpista Michel Temer. Essa postura do ex-capitão do exército foi bem diferente do dia anterior, quando ele disse na cerimônia de posse do novo ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, que respeitava o veto do membro da Suprema Corte e a independência entre os poderes. Me parece que quando ele está diante daquela sua tropa de choque de apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, ele faz questão de se contradizer, adotando discursos radicais para alimentar sua claque. essa questão da nomeação do Ramagem para diretor-geral da Polícia Federal, inclusive eu também assinei uma ação popular desta vez junto com o deputado Carioca, meu amigo, inclusive parceiro de caminhada política no dia a dia da Câmara, o Marcelo Preixo. Qual é a leitura evidente ali? Ele está querendo nomear alguém para fazer da Polícia Federal ainda mais do que ela já está sendo feita, porque infelizmente desde que Bolsonaro assumiu, a Polícia Federal progressivamente está sendo transformada numa Polícia Política, uma Polícia do Presidente. E todos nós sabemos por óbvio que tanto as Forças Armadas como as Polícias Estaduais e a Polícia Federal que estamos aqui tratando mais especificamente, tem que ser Polícias do Estado, Polícias republicanas, Polícias que não discriminem politicamente a ninguém que não discriminem nenhum brasileiro e que sejam instituições a serviço, aliás, serviço fundamental para todos nós brasileiros. Então a nomeação do Ramagem ela teve um evidente desvio de finalidade, como a gente disse, porque o Presidente tentou dizer, não, eu sou Presidente da República, eu tenho a responsabilidade de nomear, eu tenho a prerrogativa, ele dizia a verdade, ele tem a prerrogativa de nomear ministros e o diretor da Polícia Federal. Agora, quando essa prerrogativa é utilizada com um evidente desvio de finalidade e ele está tentando colocar um amigo pessoal na direção geral da Polícia Federal, exatamente porque diversas investigações que estão em curso dentro da Polícia Federal, dentre elas a investigação sobre a rede de fake news que o gabinete do ódio alimenta permanentemente na luta política no nosso país, mas também temos a investigação sobre a rachadinha que foi feita no gabinete de um dos filhos do presidente, de onde saíram recursos que foram depositados na conta, dentre outras pessoas, da esposa do presidente, ou seja, tem uma série de investigações que estão muito próximas de demonstrar de demonstrar os elos que eu, como deputado federal, digo, tenho convicção plena de que o presidente tem, a família do presidente tem relações claras e óbvias com a milícia, mas nós temos que comprovar isso numa investigação da Polícia Federal, como está sendo feita, como está chegando muito perto de que essa investigação comprove a relação da família do presidente Bolsonaro com as milícias e comprove a relação dos filhos e provavelmente do próprio presidente com essa rede criminosa de fake news que procura destruir a reputação de todas as pessoas que discordam do presidente. Esses são os mecanismos que todo governo autoritário para implantar uma ditadura num país ele usa, ou seja, aparelhar a Polícia Federal, aparelhar as Forças Armadas, e aqui não é o tema da nossa entrevista, mas quero usar esta frase que eu tenho dito infelizmente, alguns militares estão incentivando um processo de partidarização das Forças Armadas no país, o que também é gravíssimo, porque as Forças Armadas são de todos os brasileiros, são e devem ser respeitadas por todos nós e não devem ser utilizadas como uma ferramenta na disputa política partidária entre diferentes visões de sociedade. E o presidente Bolsonaro, com o apoio de alguns chefes militares, de alguns militares de alta patente, estão partidarizando as Forças Armadas do nosso país. Isso também nós temos que denunciar para conter este processo. Assim como ocorreu no exemplo recente da Liga de Forças Armadas voltando para a Polícia, na questão lá dos motins que aconteceram no Ceará, onde claramente o presidente Bolsonaro incentivou aquele tipo de motinho que é gravíssimo. gravíssimo. Então, nós exatamente para preservar todos esses profissionais e o interesse do país e de todos aqueles que afinham com seriedade na área de segurança, achamos que o ministro Alexandre de Moraes agiu com correção ao impedir a nomeação de Alexandre de Ramagem para a direção da Polícia Federal. Aliás, como o senhor tem visto as repercussões das acusações do ex-ministro Sérgio Moro ao Bolsonaro? Como é que isso tem reverberado entre os deputados? O STF autorizou a abertura de um inquérito para apurar as denúncias e já inúmeros pedidos de impeachment protocolados no Congresso. Como todos nós sabemos, essas ações contra o presidente da República só vão adiante caso haja ambiente político para o processamento. Não é de hoje que o Bolsonaro entrou em rota de colisão com o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Deputado, há clima político para que se dê prosseguimento a algum desses pedidos de impedimento? Qual é o entendimento entre os deputados aí em Brasília? Há clima político, do meu ponto de vista, eu vou começar por uma frase mais forte. Eu tenho segurança, vamos dizer assim, a minha avaliação de toda a conduta do presidente Jair Bolsonaro nesses 16 meses de governo indicam que o país não pode suportar mais dois anos de oito meses com este tipo de desgoverno, com este tamanho de irresponsabilidade, ele não tem nenhuma condição de liderar o país e o processo da pandemia. Ele deixou isto muito mais claro. Muitas pessoas já tinham, claro, esta compreensão, mas o importante é que muitas outras que até então pensavam que Bolsonaro poderia governar o país durante os quatro anos, inclusive pessoas que de boa fé, induzidas a erro, muitas votaram em Bolsonaro achando que era a melhor alternativa, mas hoje se forma uma maioria social é clara em torno da compreensão de que ele não tem condições de governar o país ao longo dos próximos dois anos e oito meses. O que tem retardado um pouco a tramitação de um processo de impeachment é que todos nós, mesmo aqueles como eu que apoiam o impeachment, sabemos que a prioridade do país neste momento tem que ser o combate à pandemia, tem que ser a defesa da vida dos brasileiros, a defesa da economia do nosso país e medidas que garantam, como garantimos em votação há poucas semanas atrás, a renda mínima de 600 reais por pessoa, duas pessoas por família, mecanismos que temos que votar nesta semana que está entrando e apoiem os estados e municípios que precisam ter a reposição da arrecadação que vão perder por conta da recessão econômica gerada pela pandemia, mecanismos de defesa de salário, de empregos, ou seja, nós temos um conjunto de medidas a tomar para proteger o país deste impacto enorme que a pandemia tem sobre a vida e sobre a economia de todos nós brasileiros. Por isto, o impeachment está ficando para daqui algumas semanas depois que nós consigamos tirar o país desse supor. e o Bolsonaro está usando este escudo, que é o escudo da pandemia, para exatamente criar todos esses problemas que nós acabamos de conversar aqui. Mas eu não tenho dúvida que tão logo a pandemia seja ultrapassada no seu período mais agudo, que é o período das mortes, da doença, do impacto brutal das famílias que estão perdendo seus entes queridos, já são mais de seis mil brasileiros que morreram, alguns davam números patéticos, hipotéticos, dizendo, não, o Brasil não vai perder mais de mil vidas, vai ser uma gripe como outra qualquer. Está aí a realidade, batendo na porta de todos nós as imagens brutais que nós estamos assistindo de hospitais já superlotados, de pessoas sendo enterradas em covas uma ao lado da outra sem a possibilidade de um enterro ou seja, é o caos. E por que esse caos está instalado? Porque o presidente negou a pandemia. O Brasil não comprou o número de testes que tinha que ter comprado, o Brasil não providenciou uma reconversão industrial para produzir equipamentos de proteção individual, o Brasil não apresentou, o presidente não apresentou um plano real de expansão de leitos, tanto de internação usual como de leitos de UTI, ou seja, o manejo da pandemia tanto para salvar vidas como para salvar a economia, ele é absolutamente caótico, ele não está sendo feito. Então eu não tenho dúvida que quando nós passarmos deste período mais emergencial, quando a pandemia inverter a curva e começar a reduzir o número de infectados, isso vai acontecer e esperamos que seja o mais rápido possível, mas não há como fazer essa previsão, bom, aí vai ser a hora de fazermos um balanço tranquilo com todos os brasileiros e eu não tenho dúvida de que nós teremos maioria no Congresso para votar o impeachment de Bolsonaro. Agora, antes da votação deste impeachment também é importante que se diga, Anderson, e ouvinte da Band, que nós temos que, na minha visão, que apoio o impeachment de Bolsonaro, nós temos que superar o governo Bolsonaro com uma maioria social sólida, idealmente este pedido de impeachment deve vir de entidades da sociedade civil, órgãos advogados do Brasil, Associação Brasileira de Imprensa, CNBB e outras instituições que representem a sociedade civil de forma plural para que ele tenha mais força e nós precisamos votar antes da votação de impeachment, precisamos votar uma emenda constitucional que garanta que no afastamento de Bolsonaro nós tenhamos uma nova eleição 90 dias depois desse afastamento, porque nós perderíamos mais uma vez a oportunidade de repactuar o Brasil se na saída de Bolsonaro nós estacionássemos num governo morão que não tem nenhuma credibilidade de respaldo social não foi votado não foi eleito para ser presidente da república então caíremos em outra crise então veja o tamanho da responsabilidade que nós temos nós temos que superar a pandemia do ponto de vista sanitário depois nós temos que garantir uma emenda constitucional que permita ao povo brasileiro votar de novo para presidente 90 dias depois do afastamento de Bolsonaro e terceiro item desta gigantesca pauta para corrigir os rumos do Brasil para curar o Brasil do bolsonarismo como eu publiquei um artigo recentemente nós temos que ter a votação do impeachment agora o Bolsonaro que garantiu que não adotaria práticas daquilo que ele chama de velha política embarcou definitivamente no Tomalá da K ele tem negociado cargos no governo com o Centrão em troca de apoio no Congresso para aprovar matérias do seu interesse e barrar um possível processo de impeachment o PL partido do Valdemar da Costa Neto já demonstrou interesse na vaga daquele ex-braço direito do então ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta o Wanderson Oliveira o senhor vê possibilidade desse pessoal se acertar colocando em risco um hipotético afastamento do Bolsonaro da presidência o baixo clero teria pelo menos 200 votos a favor do Bolsonaro não é isso? Olha não é fácil chegar aos 308 votos para garantir o impeachment de Bolsonaro mas eu não tenho dúvida de que na medida em que crescer o debate na sociedade a compreensão do tamanho dos prejuízos para a vida das pessoas porque acima de tudo quando a pandemia passar em primeiro lugar infelizmente nós vamos ter um balanço de muitos prejuízos de milhares de vidas que serão perdidas ao longo dos próximos dias pela irresponsabilidade em grande parte obviamente que não é só por isso que a pandemia por si só ela causaria um determinado número de mortes mas eu não tenho dúvida que nós já estamos indo para o ranking dos países com maior número de mortes por conta da forma como o presidente Bolsonaro está conduzindo a crise da pandemia que a forma é simplesmente negar a pandemia dizer que ela não tem importância que é uma gripe qualquer e que portanto segue a vida isso é o que ele diz e isso vai causar milhares de mortes que seriam totalmente evitáveis agora quando passarmos por isso além de todo brutal impacto humano do sofrimento das famílias do próprio país que vai se impactando mesmo as pessoas que não perderam entes queridos próximos vendo todo esse ambiente todo mundo sente por óbvio esse sentimento de solidariedade a ampla maioria das pessoas se identifica com esse sentimento de solidariedade e depois na minha avaliação as pessoas vão perceber por ampla maioria que ele não tem nenhuma condição de ser o líder da reconstrução da economia nacional muitos economistas e eu acredito nesta tese já dizem que esta crise econômica vai ser a maior crise econômica desde 1930 vai ser a maior recessão do século para sair dessa recessão é preciso de uma política econômica totalmente diferente daquela que o governo Bolsonaro adota e mais do que isso é preciso ter um líder com credibilidade para liberar a nação para sair para reerguer a economia brasileira no pós pandemia e Bolsonaro está cada vez mais claro para cada vez mais gente não tem esta condição então com isto vai crescer a pressão pelo impeachment e mesmo o loteamento de cargos que ele já está fazendo que vai fazer cada vez de forma mais intensa procurando negociar nesses mecanismos da política tradicional a mais rebaixada possível não segurará o mandato do presidente Bolsonaro nós vamos sofrer infelizmente todos nós brasileiros porque vai ser muito traumático o processo de impeachment do Bolsonaro agora ele é indispensável para o país nós vamos ter que passar por esse sofrimento vamos ter que fazer isso da forma mais responsável possível para de fato repactuar o país em cima de uma aliança ampla pela democracia brasileira e essa aliança ela tem que ir para muito além dos partidos de oposição ela tem que envolver partidos de centro liderança de centro-direita que respeitam a democracia que querem retomar uma normalidade democrática no país e aí eu acho que nossa a minha avaliação é de que nós conseguiremos os 308 votos mas isto vai demorar alguns meses deputado muito obrigado por nos trazer aqui no programa essas importantes informações eu desejo sorte nesses processos que os senhores estão movendo contra o presidente lá na justiça de São Paulo e desejo ao senhor um bom dia obrigado Anderson eu que agradeço o convite para estar contigo agradeço também a audiência de todos que nos acompanharam através do seu programa do Faixa Livre na Band e nós estamos aqui sempre à disposição lutando e trabalhando para fazer a nossa parte da forma e um conjunto de ideias que defendo como deputado federal como médico e vamos sim manter a maioria do povo brasileiro unida porque a maioria acredita na ciência a maioria acredita no isolamento social a maioria está trabalhando para que nós superemos a pandemia e nós haveremos sim de vencer esta pandemia de vencer este período tão negativo da história política do país com esta condução de Bolsonaro na presidência e sairmos daqui para um novo momento escutando esta nova perspectiva do país poder voltar a escolher um presidente que seja de fato representativo da maioria de todos nós um abraço e um ótimo dia para todos conversamos aqui com o deputado federal pelo PT lá do Rio Grande do Sul Henrique Fontana e agora eu saúdo a Dione Oliveira ela é diretora da ACBGE Sindicato Nacional e vai conversar conosco sobre mais uma polêmica Dione Oliveira bom dia bom dia e muito bom dia a todas e todos que estão ouvindo agora o Faixa Livre muito obrigado Dione por conversar conosco mais uma vez aqui no programa Dione essa pandemia do novo coronavírus provocou uma série de prejuízos para a nossa sociedade um deles infelizmente foi a dificuldade que surgiu para a realização de pesquisas pelo IBGE como a PNAD Contínua e o Censo Demográfico agora se a produção do Censo já vinha imersa em polêmicas por conta dos cortes de verbas promovidas pelo governo federal mais uma envolvendo o Instituto ocorreu recentemente foi editada uma medida provisória a 954 que obriga as empresas de telefonia a fornecer ao IBGE o cadastro com nome endereço e telefone dos seus clientes sendo eles pessoas físicas ou jurídicas para a realização de entrevistas da Pesquisa Nacional de Domicílios o PNAD por telefone exigência que estaria em vigor apenas durante a vigência da crise provocada pela covid-19 ficando o IBGE obrigado a destruir os cadastros posteriormente só que partidos das mais diversas matizes e órgãos da sociedade civil como o PSDB o PSOL e a OAB contestaram judicialmente a MP no Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade alegando risco à privacidade de empresas e pessoas e a ministra Rosa Weber revogou os efeitos da medida a grande questão é que o IBGE cotidianamente já trabalha com uma série de dados sensíveis e parece que não houve esse entendimento por parte dos autores da ação além disso a PNAD tem uma enorme importância para o levantamento de dados para o estudo do desenvolvimento econômico do nosso país eu queria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes a posição da SBGE frente a mais essa polêmica o que a gente acha é que a gente tem certeza é que a direção do IBGE sobre a presidência da Suzana Guerra sofre com a total falta de diálogo aliás todos nós sofremos tanto para o público interno diálogo com seus trabalhadores quanto para a sociedade como um todo como exemplo a gente não tem reuniões com a direção não tem um calendário de reuniões a gente só teve uma única reunião quando ela tomou posse no ano passado e depois nenhuma mesmo com várias solicitações sendo feitas vários problemas ocorrendo com a questão do censo a gente defendendo o censo e a direção não dialogou conosco infelizmente a gente conversou pela justiça ou por ofícios né infelizmente e externamente o que ocorreu nessa medida provisória também foi uma absoluta falta de diálogo compartilhamento de cadastro não é uma coisa atípica no IBGE e é uma coisa que ocorre em todo mundo para a construção de cadastros para diferentes pesquisas cujo a unidade de investigação é a empresa ou a unidade de investigação é o domicílio e a pessoa então a gente nem entra no conteúdo dessa discussão mas o que parece é que não houve muita clareza né na explicitação dos objetivos da metodologia a ser utilizada não teve muita clareza na solicitação ao mesmo tempo que essa solicitação feita através de uma medida provisória colocada pelo governo central não contribui para mostrar para a sociedade que o IBGE é um órgão que é órgão de estado e não um órgão de governo e num contexto em que a sociedade está super polarizada e o acesso a solicitação de acesso a número de telefone é algo absolutamente preocupante por diversos setores da sociedade então a gente entende que houve uma forma equivocada de se encaminhar as coisas o que levou a muitos dúvidos muitos ruídos e que levou ao que levou com a testação da medida provisória por essa razão a gente sugeriu que o IBGE criasse um comitê um comitê para fiscalização para acompanhamento dessas informações que estão sendo solicitadas que permitam um diálogo mais permanente com a sociedade que as pessoas entendam que a sociedade entenda a finalidade do acesso a esse cadastro é algo que a IBGE sempre demandou que se criassem fóruns de discussão permanentes com a sociedade é claro que num momento desse em que a justificativa principal é que esses cadastros serem usados para pesquisa em pandemia durante a pandemia não existe ainda que não exista muita margem de manobra em termos de tempo a instituição tem que sinalizar para a sociedade que ela tem total transparência de usar esses dados no uso desses dados e quer compartilhar a forma como isso é feito e quer deixar isso tudo muito claro isso não foi feito né infelizmente tem várias manifestações de dentro do parlamento que que desqualificam até o IBGE que falam da incapacidade da instituição de guardar dados sensíveis o que é algo absolutamente equivocado porque o IBGE como você disse já faz uso e já guarda uma infinidade de dados que são sensíveis né os próprios dados do censo os dados das pesquisas domiciliares todas a gente entra na casa das pessoas faz perguntas sobre sua vida seu rendimento a gente pergunta para as empresas sua receita quanto é intestil tantas informações que podem ser consideradas sigilosas podem não são sigilosas e a gente trata dessa forma então esse tipo de ruído prejudica imensamente o IBGE porque é muito difícil construir credibilidade e a credibilidade de nosso insumo a partir dessa credibilidade a gente entra na casa das pessoas entra nas empresas entra nas prefeituras entra em todos os lugares coleta informações e se a gente não tem essa credibilidade como é que a gente vai continuar fazendo pesquisa né então existe muito desconhecimento e a gente trabalha com isso cotidianamente informando as pessoas para que servem nossas pesquisas quando a gente abre cada domicílio cada empresa e esse trabalho ele vai por água abaixo quando ações pouco pensadas pouco refletidas elas são feitas e jogam por água abaixo a credibilidade da instituição parece que a SBGE enviou um ofício a presidente do órgão e as lideranças partidárias no congresso propondo a formação de um comitê de fiscalização do uso do cadastro das empresas de telefonia para as pesquisas durante a pandemia essa proposta foi bem recebida pelos envolvidos nesse episódio já houve algum tipo de resposta para esse ofício até agora nós não tivemos nenhuma resposta de nenhuma das partes mas efetivamente essa proposta foi encaminhada tanto para o IBGE quanto para o STF para as lideranças dos partidos no Senado na Câmara para a OAB também mas até agora a gente não teve resposta e também com a decisão do STF de suspender a medida provisória a gente não sabe ainda qual é o próximo passo tomado pela direção do IBGE não sei de que forma eles estão se articulando com o governo se vai encaminhar de uma outra forma um projeto de lei não sabemos ainda de que forma que eles vão reagir né agora surpreendeu vocês da ACBGE que entidades ditas progressistas como a OAB e o PSOL propusessem esse tipo de contestação judicial Dione bom existe uma preocupação crescente na sociedade sobre o uso de dados pessoais e isso vem trazendo muita apreensão né com notícias de monitoramento da população por exemplo por geolocalização em meio a pandemia tem várias questões sendo debatidas né a falta de privacidade em plataforma de videoconferência então esse é um assunto do momento é uma questão que está rolando agora né como eu já disse nesse momento em que existe uma absoluta polarização da sociedade tem uma preocupação muito grande sobre veiculação de fake news tem uma comissão parlamentar sobre o assunto inclusive então a forma muito rápida talvez atropelada né de uma medida provisória para solicitar dados pessoais caiu dessa forma então o que a gente acha muito ruim e que não não é característica exclusiva né dos partidos que entraram com solicitação de suspensão da medida provisória com pedido de inconstitucionalidade é um desconhecimento sobre o próprio IBGE né como argumentos a gente ouviu coisas que na imprensa muito ruins né de que o IBGE só faz censo e agora na verdade o que é importante mesmo para o IBGE é o censo e que depois do adiamento do censo não tem justificativa nenhuma para ter nenhum compartilhamento de cadastro então foram usados foram feitos comentários absolutamente equivocados né sobre a instituição e quanto a isso a gente tem que se revoltar independente de onde venha né como sindicato que defende os trabalhadores do IBGE a gente tem que dizer que a gente tem servidores trabalhadores que são trabalhadores do Estado brasileiro que são concursados que estão ali defendendo o seu trabalho né que não são manipulados que tem todo o direito de se rebelar se alguma imposição ela ocorrer e que a gente já conta com vários dados sensíveis faz parte do nosso processo de produção a gente garante o sigilo e é isso que a gente diz para o informante quando a gente entra na casa de qualquer um entra nas empresas entra em qualquer estabelecimento para pesquisar seja o que for que a gente garante sigilo esse é o nosso insumo então tudo que que a gente pesquisa que sai como pesquisa independente que vai que vai compor sistema síntese como sistema de contas nacionais eles estão resguardados pelo pelo sigilo então qualquer posicionamento qualquer posição pública que contraria isso a gente considera muito grave e a gente se contrapõe a esse tipo de posição para encerrar Dione como os servidores do IBGE estão lidando com esse período de pandemia a direção do instituto afastou do trabalho os profissionais considerados do grupo de risco para a covid-19 isso prejudica ainda mais o trabalho de vocês não? a única forma de minimizar o prejuízo da perda de tantas vidas é isolamento social isso é o que cientificamente a gente tem de comprovação então desde o primeiro momento a gente solicitou isso que a direção colocasse os trabalhadores em casa então desde o dia 20 a gente está em regime de teletrabalho desde o dia 20 de março aproximadamente uma semana antes as pessoas do grupo de risco foram colocadas em casa e isso a gente reivindicou e a gente quer que continue assim ainda mais nesse momento de explosão infelizmente de explosão dos casos e das mortes dessa pandemia de covid-19 então a gente está realizando o nosso trabalho de casa tanto quem trabalha no planejamento na análise na crítica tem divulgações quanto quem está na coleta na coleta das domiciliares das pesquisas por empresa das pesquisas de índice de preço nesse momento a nossa prioridade é que as pessoas fiquem em casa é claro que o processo de trabalho não é o mesmo a coleta não é a mesma então o que a gente quer é que a instituição visibilize isso que seja transparente que mostre quais são as mudanças nas metodologias decorrente desse período especial e que algumas decisões algumas medidas emergenciais elas não vão poder ser permanentes a gente sabe muito bem que as pesquisas feitas por telefone elas não têm a mesma qualidade então a gente admite num período emergencial então a gente a gente monitora essas mudanças e a gente monitora que esses trabalhadores fiquem efetivamente em casa então a gente monitora tanto as unidades centrais do IBGE quanto as unidades estaduais em cada unidade da federação e a gente pede que os trabalhadores eles denunciem se eles estiverem sendo obrigados a irem presencialmente nas unidades do IBGE aqueles que não são essenciais que são fundamentais para que toda essa máquina esteja funcionando à distância Dione Oliveira muito obrigado por conversar conosco aqui no Faixa Livre continuamos aqui com os nossos microfones abertos para a IBGE tratar dessas questões muito importantes desejo a você um bom dia e um forte abraço nós da CBGE que agradecemos imensamente o espaço sempre aberto pelo programa Faixa Livre não só para o nosso sindicato mas para como todos os outros sindicatos aos trabalhadores em geral a gente que agradece tenha todos e todas um ótimo dia conversamos aqui com Dione Oliveira ela é diretora da CBGE Sindicato Nacional e vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre convidando vocês para amanhã a partir das 8 horas estarem conosco em mais uma edição do programa um abraço a todos e até lá e vamos lá e vamos lá e vamos lá e vamos lá